Ela não se controla Sentei a pegada bruta misturada com carinho Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão A queijada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de maquina, nunca, nunca vai ter Ela quer fazer amor dentro do meu caminhão A queijada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona Segura! Duas voltadas, o cabelo, arrepiar o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado, gostoso colapso Subiu no cavalo Terminou no quarto, terminou no quarto Mas ela vem fazer amor dentro do meu caminhão A queijada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona Ela não se controla quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Quando tem vaqueijada elas brotam Sai lá da sítio e vem pra roça pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela não se controla quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Quando tem vaqueijada elas brotam Sai lá da sítio e vem pra roça só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela vem fazer amor dentro do meu caminhão A queijada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor E ela quer fazer amor dentro do meu caminhão A queijada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor Tuma vontade, um cabelo, arrepia o golpe inteiro Pegando fogo, suado Começou num forró apertado, gostoso colado Subiu no cavalo e terminou no quarto Terminou no quarto Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão A queijada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor Segura E na pegada João Gomes, Guilu Linha, Itaciso, Agordão Faz a volta pra sacada, sai do neve que nós tá passando Vota na pegada dos vaqueiros Isso é pegada de vaqueiro E Guilu Linha, João Gomes, Itaciso, Agordão Redescendo, retrabalhando, segura a vaqueiro Vamos lá, menino Vamos falar de amor Paixão Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar Me dedicar a ti Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Paixão Eu queria ser cílio em toda igreja Pra viver em sua boca em toda vaquejada Meu sonho era ser aquela fidelha Pra passar a noite toda agarrada Morena serena da cor do pecado Me deixa no chão sem cair do cavalo Eu senti amor sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer Deixa eu ser a lenha da sua chama Eu queria ser cílio em toda igreja Pra viver em sua boca em toda vaquejada Meu sonho era ser a lenha da sua chama Meu sonho era ser aquela fidelha Pra passar a noite toda agarrada Não é só prazer Morena serena da cor do pecado Me deixa no chão sem cair do cavalo Eu senti amor sem fazer amor Eu quero ver vocês cantando com você Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Eu quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer 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 Tua saudade já não é tão forte A sua voz me passa a incerteza Cê tem certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais volta Dessa vez, parceira desculpe sua rapada que cê vai usar Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Eu não sou feira, eu vou te deixar ir Eu tô chorando, eu vou te deletar na minha vida Se der saudade eu vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade eu vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Dessa vez, qual será a desculpa e sua rapada que cê vai usar Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade eu vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade eu vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Agora eu vou cuidar de mim Agora eu vou cuidar de mim Se der saudade eu vou cuidar de mim Pra tocar seu coração Tem história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Teve que te ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe É história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum E fora do comum Não existe, não existe, não existe Não existe, não existe Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe E é que o leia Não existe, não existe, não existe A lua com certeza está de prova As noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri ou quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar E lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova As noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te encontrar E te contar o quanto que eu sofri ou quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim E quando o tempo passar, isso não me machucar Tudo cicatrizado que levou um fim Vou guardar o celular e pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faz tudo pra me ter Um dia vai aprender que o coração não é pequeno Pra manter o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vou superar Quando o tempo passar, isso não me machucar Tudo cicatrizado que levou um fim Vou largar o celular e pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faz tudo pra te ter Um dia vai aprender que o coração não é pequeno Pra manter o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Espero que fique bem, que não conheça ninguém Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faz tudo pra te ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra manter o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vou superar Tá doendo, mas vai passar Muito obrigado Ele te agradece, Dom Tomem juntos Nos abençoe, Senhor É pegada de vaqueiro João Gomba tá na voz Fiquem no meio E o abração E o abração Chegou Chegou uma mensagem Embora ali no barzinho Oh Passei na casa dela Ela subiu na minha vez E viu no mês Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Assim vai, meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu Doeu aqui no peito Doeu aqui no peito Ronco do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu Doeu aqui no peito Tava Ela terminou Com o boy da Hilux Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu Com o boy da Hilux Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito Doeu aqui no peito Ronco do motor Obrigado, meus amigos Zinguinoli A gente é que agradece Júri de pressão Ó o boy lá, meu filho Vamos juntos